Olá você meu querido, minha querida, você que está aí neste momento, terminou o dia, essa terça-feira dia 21 de fevereiro de 2017, a noite está começando, já 7 horas e 15 minutos aqui, aí eu tenho um papinho rápido para levar contigo, e aí você teve um dia corrido, dia de trabalho assim como eu, você que está chegando aí da faculdade, você que está chegando no seu estágio, você que é profissional liberal, funcionário público, você que é profissional autônomo, está na correria procurando emprego, enfim, como é que você se encontra neste momento, mas eu quero dizer que se você está aqui vendo este vídeo é porque você conseguiu vencer mais um dia, dia difícil, dia de sufoco, dia de alguns aborrecimentos, mas você está aqui, porque há um Deus vivo que cuida de você e cuida de mim, então é momento de você parar um pouquinho para agradecer o pai, não, mas é corrido, não dá tempo, mal posso respirar, não, mas há um tempinho, se você dedicar 5 minutos para Deus, esses 5 minutos vão surtir muito efeito na sua vida, se você tiver essa convivência, essa intimidade com o pai, minha esposa Paulinha disse que o irmão na consagração disse para ela que Deus mandava um recado para mim, ele sentiu de Deus dizer isso, que eu precisava voltar um pouquinho mais para Deus, conversar com Deus, falar com o pai, e é bom, e ele não me conhece direito, não sei nem quem é esse irmão, essa pessoa, mas ele disse isso, será que eu dizendo isso para você, que eu não sei nem quem é você, você pode me conhecer, pode fazer parte da minha rede de amigos, amigos presenciais e também aqui como amigos virtuais, mas eu disse para você, ei, é hora de ter intimidade com o pai, é hora de ter intimidade com Deus, é hora de buscar, abrir o seu coração e falar com Deus, não quero falar aqui de religião, quero falar de intimidade entre você e Deus, eu não quero falar de tradição, não quero falar, não, quero falar da sua vida na presença de Deus, no seu relacionamento com o pai, se você dialoga com o Senhor, a oração é conversar, você ter um diálogo com o pai, uma oração com Deus não é um monólogo, só você fala, só você fala, você sabia que o Espírito Santo de Deus, ele conversa contigo, o próprio Deus fala contigo, Jesus fala contigo, quando você está na intensidade da adoração, do louvor, da oração, você ouve, sente Deus falando contigo, quando você está ali sufocado, angustiado, quando você abre o seu coração, quando você chora diante dos pés do Senhor, você de repente sente um alívio interior, é porque o pai está consolando a sua vida, então a oração não é um monólogo, né, como alguns dizem por aí, não, oração é diálogo com o pai, e ele quer isso de mim, ele quer isso de mim e de você, o mundo hoje está tão banalizado, gente, o mundo está tão banalizado que amigos numa roda de cerveja, de whisky, de cachaça, de bebida alcoólica, por discussão banal, discutindo times, né, um que torce por um time A, outro por B, estão aí bebendo e terminam discutindo aí, um tira a vida do outro, né, o outro por causa de um pai de tênis tira a vida do outro, o outro porque brigou no trânsito, termina tirando a vida do outro, né, o pai está aí agredindo, matando o filho, o filho matando o pai, famílias sendo dilaceradas, o inimigo, ó, batendo palma pra isso, então é momento da gente buscar a presença de Deus, da gente buscar temer a Deus, conhecer esse Deus que está nesta Bíblia que você tem na sua casa, está na minha Bíblia, tá certo, eu poderia trazer aqui inúmeros versículos bíblicos, referências bíblicas, mas eu quero chamar a sua atenção assim, tete a tete, é como falamos ali, é bigode a bigode, como nós falamos ali no quartel, tá certo, então você, assim como esse recado veio pra mim, eu compartilho com você também, fale com o pai, agradeça, exalte, bendiga o nome dele, ele é um Deus vivo e ele quer abençoar a nossa vida, então você, hoje, o que você falou pro papai do céu hoje, você agradeceu, você pediu, você chorou, você intercedeu, você orou por alguém, você orou por sua casa, por sua família, às vezes a gente cai em ciladas, a gente se deixa levar e a gente não sabe o precipício que a gente tá caindo, mas é momento de oração, é momento de falar com o pai, é momento de agradecer, momentinho que você tá sozinho no banheiro, em casa, no seu quarto, na cozinha, tá cozinha, tá no trabalho, tá dirigindo, fala um pouquinho com ele, com seu coração, tá em meio à multidão, não pode expressar com a voz, fala com a voz do coração, e é isso que eu dedico a você, né, fale com o pai, Deus quer ouvir a tua voz, o Espírito Santo quer te consolar, Jesus Cristo, você quer ser o teu caminho, a tua verdade, a tua vida, né, ele quer ser a ponte entre você e Deus, e Deus tem algo tremendo pra tua vida, não é prosperidade material, você vai mudar de vida, é tudo, não, 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 é prosperidade espiritual, alegria interna, meio diante de tantos problemas, Deus quer te dar consolo, ele quer te dar refrigério de alma de espírito, então fale com o pai, e ore, exalte o nome dele, de repente você vai estar cheio de problemas, vai estar sorrindo sozinho, no meio do nada, tá sorrindo ali, e muita gente não entendendo, dizendo, o cara tá pirado, é nada, é você sentindo a presença de Deus na sua vida, às vezes nós estamos, estamos no meio de uma grande multidão e nos sentimos só, e às vezes nós estamos sozinhos, sem ninguém ao lado, mas a gente tá confortado, amparado, porque o Espírito Santo do Senhor está conosco, ao nosso redor estão os anjos de Deus, agindo, atuando, trabalhando, batalhando, a nosso respeito, então, meu querido, você, minha querida, aí, tá ouvindo isso? É porque Deus te deu a oportunidade de acordar nessa terça-feira, vai te dar a oportunidade de acordar amanhã, depois, e depois, não sabemos quantos dias teremos aqui sobre a terra, mas é momento de buscar a face adorada do Senhor, então ore, agradece-se, Deus vivo, entrega os seus anseios, seus projetos, entrega na mão dele, fala com ele, pede permissão, tá certo? Fala com ele, dá a satisfação da sua vida pra ele, e você vai ver o que vai acontecer com a sua vida. Não, Edinaldo, se a sua vida é muito maravilhosa, tá tranquilo tudo, não, tô passando a perreio, provação, mas Deus sabe todas as coisas, mas é momento, é porque nós estamos aqui no aprendizado de Jesus Cristo, no deserto do Deus vivo. Então, creia, busque a ele, ore por sua vida, ore por sua casa, seus filhos, sua esposa, esposa, seus pais, a sua família como um todo, aquele que está desgarrado, aquele que está andando na contramão da vida direita, ore por ele, tenha sede de almas, ore por vidas, e Deus vai fazer acontecer. Deus fala de várias formas, tem multiformas de Deus falar contigo, e comigo, e conosco. Então, ore a ele, agradeça a ele. E eu quero que você ore comigo agora, Pai. Pai eterno, justo, santo, te agradeço, Pai, por esse momento. Estava aqui, meu Senhor, cuidando de uma, fazer uma atividade domiciliar da minha casa, estava aqui, estava no chuveiro, mas aí o Senhor me toca e está compartilhando algo da parte do Senhor com meu irmão, minha irmã aqui. Eu te apresento ele agora, Pai. Ele, a sua casa, a sua família, seus projetos, seus anseios, e que ele, orando comigo, possa sentir paz interior. Eu não sei qual é o problema que ele está sentindo, mas eu sei que o Senhor é um Deus vivo. Só ouve a minha voz e está ouvindo a voz do coração dele também. Então, Pai, derrama chuvas de bênção sobre a vida dele. Abençoa poderosamente. Eu te agradeço por tudo, Pai, em nome de Jesus, e eu te abençoo no nome de Jesus. Fica na paz, que Deus abençoe sua vida.